Música É meus caros, bem vindo a 2020, outro dia, outro Exposed Parece que nesse momento de quarentena o que a galera mais está fazendo agora é caçar os podres dos outros E parece que estão encontrando Recentemente a gente já teve diversos outros Exposed A gente teve o Exposed do Mark Zero justamente com o tema pesado que a gente vai citar hoje Nós mesmos da Central acabamos de criar o nosso próprio Exposed agora há pouco Que foi o Exposed do Hulk.br que está roubando vídeos de outros criadores de conteúdo Inclusive ele está tentando processar a gente, ele falou que ia processar pelo menos E agora quem que é o próximo a receber os holofotes do Exposed é ninguém menos que o YouTuber PC Siqueira O PC está sendo agora o alvo de diversas acusações e cara, são acusações pesadíssimas de nada menos que pedofilia Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações, vocês vão entender tudo por completo sobre esse caso Sobre essas acusações de pedofilia do PC Siqueira Cara esse ano está complicado né, parece que todo mundo supostamente tem algum podre aí que alguém em algum lugar tem uma conversa, um vídeo, alguma coisa para poder enviar no Twitter e todo mundo quer ir de pó em cima né É interessante saber essas coisas mas a gente tem que tomar cuidado também na hora de acusar e é isso que a gente vai falar para vocês hoje A gente vai mostrar todos os prints, tudo que a gente tem de informação e a gente vai debater sobre essa nova polêmica que está envolvendo o PC Siqueira Mas já deixando claro que a gente tem que ir com muito cuidado porque nada ainda foi confirmado Exato, a gente vai explicar o porquê disso tudo, a gente vai passar todas as informações mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio dia e outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada E galera, como eu falei né, a gente trouxe recentemente o caso né, o Exposed do Hulk Berra, esse outro youtuber brasileiro Que está roubando o conteúdo dos gringos, recomendo que vocês assistam os nossos vídeos mais recentes falando do Hulk Hulk Berra está roubando vídeos de outros youtubers, a Central vai ser processada por Hulk Berra Confira esses vídeos depois para vocês entenderem mais informações sobre o absurdo que está rolando Mas olha, vamos ter que falar sobre um caso recente antes de entrar nesse assunto do PC Siqueira E a gente vai ter que falar sobre o caso do Mark Zero Recentemente a gente fez um vídeo sobre o Mark Zero Youtuber BR leva Exposed pesado por pedofilia E nele né, o grande Mark Zero, aquele youtuber que nem fala merda né Aquele youtuber que nem fala bosta, aquele youtuber que nem xinga os outros Mark Zero, esse que se autodenomina o primeiro ex-youtuber do mundo né Ele que diz que se aposentou das redes sociais Recentemente ele foi o alvo de um Exposed Em que ele havia se envolvido com diversos casos de pedofilia Em que ele estava pedindo nudes, estava pedindo informações sexuais de garotas E isso era quando ele estava começando a carreira dele no Youtube, quando ele estava começando a bombar De acordo com as informações isso teria sido há muito tempo atrás E cara, a gente caiu matando né, todo mundo caiu matando em cima dele Todo mundo apontou os dedos, todo mundo questionou e quis buscar novas informações Ainda mais a gente né, porque o Mark Zero, não sei se vocês se lembram galera O Mark Zero é o cara que falou que a gente é nazista, né, do nada O cara não gosta da gente, chamou a gente nazista Falou que a gente odeia judeus só porque a gente é a gente A gente nem deu motivo pra ele Ele só não gosta da gente e falou uma coisa dessas mesmo E cara, numa situação dessas É importante a gente citar o caso do Mark Zero, por quê? O Mark Zero, assim como o PC Siqueira Foi acusado né, de pedofilia De ter cometido pedofilia com inscritos menores de idade dele A questão é que, naquele próprio vídeo nosso, do Mark Zero A gente passou as informações que O próprio Mark Zero fez posts nos seus redes sociais E basicamente confirmou que aquelas informações eram reais Ele confirmou que sim, quando ele tava no começo do YouTube Ele deu atenção para menores de idade Que sim, ele em tese seduziu as garotas né Falou que basicamente tava namorando com elas, sendo que ele não tava E sim, ele se aproveitou da situação Então, Mark Zero é o YouTuber que foi acusado né, de pedofilia Ele levou um expose sobre pedofilia Mas o mais importante, ele admitiu que aquelas coisas rolaram Mark Zero assumiu que realmente fez essas coisas Ele até pediu desculpa e depois de ter pedido desculpa E esses posts que ele fez, ele até bloqueou o Twitter dele Que inclusive é bem grande, tem mais de 200 mil seguidores E até hoje ele não voltou né Então a gente meio que entende que ele basicamente confirmou Que os prints e as conversas que estavam sendo circuladas aí pelo Twitter Eram verdades, a gente tá supondo isso né Basicamente Exato Porque ele assumindo que ele realmente tinha feito coisas desse naipe no passado E sumindo da internet, ele basicamente confirmou que tudo aquilo era real A questão é, se você quiser tacar pau no Mark Zero Você pode com total confiança, com total certeza Porque ele admitiu que ele fez aquilo Aqueles acontecimentos são verdade Tanto é que ele se isolou Tanto é que agora né, ele sumiu Deu um sumiço, já de sumiço na internet Agora, o PC Siqueira, como a gente vai mostrar pra vocês agora né Não foi confirmado ainda Ele não se pronunciou sobre o caso Então vale lembrar que são informações, né São acusações pesadas São informações específicas Mas até que a gente tenha algum tipo de confirmação Algum tipo de qualquer coisa Algum tipo de posicionamento dele pelo menos Não dá pra dizer que isso é verdade ou não Beleza Então vamos para as informações O que tá acontecendo é que em diversas redes sociais Estão espalhando esta conversa A conversa do PC Siqueira Ele começa falando Hey, I got something to you Hey, eu peguei algo para você Aí a pessoa fala O que? Me mostre E ele fala Apaga, tipo, imediatamente A gente não vê o que ele enviou E a pessoa também vira e fala O que? Não veio nada KKKKK Ele falou Não mandei O que caralho? O que que era? Não viu? Não viu? Haha De quem aquela bunda? Eu vi E aí o PC responde Era o FaceTime com uma amiga minha Era a bunda da filha dela Mas eu fiquei reparando no Baby Doll Sals, 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 sals Ela mandou a filha mostrar a bunda pra você? Hahaha Meu Deus Meio que sim Que safada Mas apaga já Apaga tudo Nem tem mais aqui Nem ficou Mas teve isso Você cancelou o envio Não deu pra ver direito E foi incrível Hahaha Mas a história é excitante Quantos anos tem a filha dela? 6 anos de idade Hahaha Mano Sorry Hahaha Mas foi só isso também Mais nada É mais excitante a mãe Fazer isso Hahaha Sim, de fato Mais excitante do que a menina em si Mas ela já mandou foto Tempos atrás De que? Na época Que ela não sabia nada Da menina Mandou foto da menina como Hahaha Tem gente assim no mundo Como que você acha? Pelada, caralho Hahaha Lógico E ela faz isso tipo Do nada? Um shots da bunda dela Hahaha Mas foi só uma vez Ela não faz mais Porque agora Ela entende E dá merda Enfim Só queria compartilhar Beijos mil Apaga Sim Vou apagar Coração Então galera Essa conversa que tá sendo compartilhada Aos montes Nas redes sociais Seria nada menos Que PC Siqueira Mandando Fotos De uma bunda De uma menor de idade Para um amigo dele Pedindo pro amigo apagar E contando a história Que era a bunda Né De Da filha de uma amiga dele E uma menina De seis anos de idade Ele também admite Pelo menos na conversa Que Essa criança Já teria tido Outras fotos peladas Que a mãe teria mandado Pro PC Siqueira E ele tá Tipo Basicamente rindo Da situação Achando engraçada Da situação Gostando Da situação Tanto é que Tipo A outra pessoa Ele ia falar Nossa Essa história É meio excitante Ele KKK Assim mesmo Então galera Por esse chat Que tá sendo compartilhado Nas redes sociais Se ele for verdade Meu amigo A gente tem um caso Gravíssimo Aqui Que é o seguinte A gente não tá falando De um youtuber Que tem 19 20 anos Um youtuber Super jovem Que sei lá Acabou se interessando Por um inscrito De 15 16 anos de idade Eles tão lá No bate papo Falando bosta Não A gente não tá falando De romancinho De youtuber Com inscrito E nem falando De um youtuber Com interesse Em um adolescente A gente tá falando Em youtuber Como PC Siqueira Que já tá aí Há quantos anos de idade O PC tem o que Uns 30 e poucos anos Por aí PC Siqueira Deixa eu ver O PC Siqueira Tem atualmente 34 anos de idade E a gente tá falando Do PC Achando legal Fotos Peladas Da bunda De uma menina De 6 anos De idade Então galera É um assunto Muito pesado E isso daqui É muito Nojento Se isso for verdade Se isso for verdade É inadmissível Como a gente disse Não tem como A gente confirmar Pra vocês isso aqui A gente precisa ter Uma confirmação Do PC Ou de uma investigação Mais a fundo Mas eu não sei O que é pior Se é O fato Da pessoa Que recebeu Isso Gostar De ver Uma foto De uma Bunda De uma Minha De 6 anos Ou da Mãe Que envia A foto Da bunda Da filha De 6 anos Cara Isso aqui É extremamente Nojento Isso aqui É asqueroso Se isso aqui For verdade Meu amigo Isso aqui Vai dar Muita treta E a gente Já sabe Que se você Recebe esse tipo De coisa E compartilha Juridicamente Você tá ferrado Você não pode Até mesmo O cara Que recebeu Isso Se ele deixasse Armazenado Ele também Tava ferrado Então mano Tudo errado Nessa conversa Sinceramente Eu sempre gosto De pensar Que as coisas Sejam mentira Porque eu Não consigo pensar Que o ser humano É capaz De fazer uma coisa Dessas Sério É doentio E vamos ver os próximos Que vocês vão ver Um pouco mais De informação Sobre o caso Exato Porque depois disso Muitas pessoas Começaram a alcançar As redes sociais Do PC Siqueira Cobrando um posicionamento Dele E uma das pessoas Gravou essa resposta Ele mandou uma mensagem Mano Se posiciona logo Se não Vai dar muita merda E aí de acordo Com o áudio O PC respondeu Da seguinte maneira Qualquer coisa Que tiver Que me posiciona Que foi isso aí Que aconteceu Na conversa De qualquer forma Eu vou ter que me matar Então É O PC diz que independente Do posicionamento dele Ele vai ter que se matar De qualquer maneira Então Cara Como se não bastasse Toda essa merda Desse exposed Como se não bastasse Toda essa merda Dessa situação O cara ainda fala O cara ainda fala Que ele vai se matar Então a gente já está Começando a misturar Um monte de coisa Porque a gente sabe Que o PC Siqueira Também Não é aqueles youtubers Mais de boas Mentalmente falando A gente sabe Que o PC Siqueira Já Ele deixou bem claro Que ele teve depressão Que ele teve diversos problemas De saúde mental Também antes No passado Então assim O PC Siqueira Não é muito estável Então assim Eu também não duvido De ele estar falando isso E ele não está fazendo isso Por drama Eu não duvido De ele não estar fazendo isso Por drama Eu acredito que se bobear isso Seja verdade Agora a questão é Ele está falando isso Por causa que aquilo Que está sendo compartilhado É verdade Ou porque ele está sendo cancelado Ele está em pânico O que está acontecendo Cara Esse áudio é verdadeiro? Essa questão também Tipo Beleza A voz dele A fala Pô Parece muito que o PC Siqueira Mas A gente não sabe né Então tipo Até que se prove isso A gente não pode dizer Que foi o PC Que falou isso Mas pegando esse contexto Se for verdade É uma coisa muito preocupante Porque a gente sabe Que a pessoa já tem histórico Já tem histórico Ele já está muito melhor Mas Pode acontecer É coisas que acontecem Com hates de internet Não teve o caso Recente da lutadora Lá do reality show Que acabaram destruindo A roupa dela Ela acabou também Fazendo isso Então tipo É extremamente triste Essa situação toda Eu só penso nisso É muito triste É muito foda galera Porque assim Ao mesmo tempo que Eu não quero acreditar Que isso seja verdade Porque honestamente Uma coisa dessas é Nojenta pra caralho É muito errado É muito errado É possível cara É possível Mas eu também não posso Acho que na verdade Não dá pra apontar o dedo Pra ele ainda Porque Cara Não tem nenhum tipo De confirmação Não tem nada Isso daqui é literalmente Tipo Uma conversa De rede social Que pode ser facilmente Forjada Tanto é que a gente Já viu várias vezes Mas eu quero muito Que seja investigado agora Porque eu quero Que a verdade Vai ser investigado Eu quero que a verdade Saia Vai ser investigado Pode ter certeza Porque se você é uma pessoa Que se relaciona Ou faz qualquer coisa Com fotos de menores de idade Você meu amigo Você tem que pagar por isso Então não tem essa Não tem essa de passar pano Porque a pessoa é famosa Porque ela fez Não tem essa Se for comprovado Que é verdade Tem que pagar E isso aqui Não é casinho de cancelamento Isso aqui é casa de polícia Exato É casa de justiça Porque se isso daqui For comprovado Meu amigo O que vai falar Sobre um caso desse O cara desse Tem que estar na cadeia Entendeu O cara desse Tem que estar na cadeia Porque ele Já apareceu Em MTV O cara desse daqui Tem um alcance absurdo O cara desse daqui Tem uma influência absurda Então se isso for verdade Meu amigo Ele pode ter se aproveitado De muitos Muitos menores de idade Então é pesado Mas de novo É só o que? Suposição A gente não pode falar Que nada disso é verdade No momento Porque Não tem provas O foda disso É que muita gente Justamente debate Sobre prints Na internet Mas cara Prints podem ser Facilmente Fraudados Você mesmo teve isso Isso mesmo Eu mesmo Tipo esses dias Eu tava na rede social A galera compartilhando É... Prints Fakes Meus Tipo só aparecia O meu personagem O meu avatar Do Twitter E eu falando um monte de bosta Eu falando um monte de merda E o cara tentando me expor Mano Aqueles prints eram fakes Eu nunca falei aquelas coisas Tanto é que não aparece Uma conversa completa Só aparece tipo O meu boneco E eu falando bosta Só aparece a minha mensagem Então assim Aquilo lá foi fake E eu já vi fakes De tipo o Bolsonaro Eu já vi fakes De outros youtubers Ah hoje no Twitter mesmo Quando vazou isso aqui Quando começaram a soltar Essas acusações Muita gente falou Ó galera Não dá pra levar isso aqui Tão a sério também A gente não pode apontar os dedos Agora nesse exato momento Porque é muito fácil Forjar uma conversa E os caras forjaram Várias conversas Tá ligado Tipo inteiras Tipo do Bolsonaro com o Lula Então tipo Mano Dá pra fazer entendeu Então calma galera Eu sei que é revoltante Eu sei que é muito triste isso Mas quando a gente tiver Mesmo concreto o caso Aí meu amigo Aí a internet vai abaixo Vai ficar muito puta Mas vamos esperar Exatamente A gente precisa o que? Que haja uma investigação Que pelo menos Alguém se posiciona Nessa porra Porque até agora Tirando esse áudio aqui Que a gente nem sabe Se é verdade ou não O PC Siqueira Não falou porra nenhuma E novamente É por isso que é importante A gente lembrar O caso do Mark Zero Porque o Mark Zero Você pode falar O que você quiser Você pode zaralhar o Mark Zero E honestamente Você tá fazendo com total razão Por quê? Porque pelo menos o Mark Zero Assumiu Que ele fez essas coisas Agora o PC A gente não sabe de nada Cara Antes eu tenho uma acusação Mas é aquela coisa Se o Olha só Se o PC Siqueira Não falar nada Concorda que Quem cala consente? Então assim O porra do PC Tem que falar alguma coisa Ou também Ele tá evitando falar Caso tenha que ir pra justiça Tem isso também Que ele tem o direito Também de ficar calado Mas uma coisa É a justiça brasileira Outra coisa É a justiça da internet Ele tá Ele tá querendo Permitir Que ele fique com fama De pedófilo pro resto Da vida dele Até acabar Eu gostaria Eu gostaria que ele falasse Alguma coisa Mas se ele não falar Também Eu não tenho como Acusar ele Tá ligado Dizer que ele Realmente fez Tem que esperar De qualquer jeito Na boa Ele precisa se pronunciar Não é nem questão De justiça Eu concordo É uma questão de bom senso É o que eu faria Também O PC esquerda Tem que falar Eu fiz Ou eu não fiz Mas ele tem que falar Alguma coisa Se ele ficar quieto Vai piorar muito mais A situação dele E quanto mais ele ficar quieto Pior que fica A galera não vai esquecer Vão ficar perguntando Pra ele todos os dias Sobre isso E quanto mais demorar Um posicionamento O pessoal vai começar A pressionar mais ainda Eu no lugar dele Faria esse posicionamento Mesmo que ele não tenha feito Se ele falar Eu não fiz Já é uma coisa boa Porque é um posicionamento Ou fala que fez Ou fala que não fez Mas ele também tem o direito De ficar calado Então é esperar pra ver Mas eu acho totalmente errado Você tem que falar alguma coisa Senão vai ser Quem cala conceito Não tem essa Quem cala conceito Nessa situação Fala que fez Ou fala que não fez Mas fala alguma coisa Porque se na internet Vai julgar E você tá fudido Você tá fudido Se você não falar nada E cara Não tem essa de tipo Ah mas eu vou ficar quieto Pra deixar essa onda De hate passar Porque é mentira Cara Essa onda não vai passar A gente vê aqui imagens O IG Metrópolis Tipo diversos websites Diversas mídias jornalísticas Estão compartilhando sobre isso Felipe Neto também Já tá falando sobre isso É que aconteceu ontem também É recente isso Então pode ser que Nos próximos dias Ele fale alguma coisa No caso hoje mesmo até Porque saiu muitas matérias Exato Mas cara Não dá pra tipo Ah não Vou deixar quieto Pra esperar morrer o assunto O assunto não vai morrer Esse assunto não vai sumir Então assim Não dá nem pra ele parar Pra pensar Ah não Vou esperar Passar essa situação Não vai passar Ele tem que se posicionar Tem um bom exemplo Do Muka O Muka foi acusado um monte E ele falou Galera estou entrando na justiça Porque estão me caluniando Então tipo Ele deu o pronunciamento dele Eu não fiz isso E estou entrando na justiça Pelo menos ele falou Se é verdade ou não Vamos descobrir Exato Mas pelo menos Ele falou que Aquilo não é verdade Tanto é que a gente Agora é o caso do PC É tanto é que a gente Não fez o vídeo do Muka Porque ele fez aquele pronunciamento E a gente falou Bom vamos esperar sair a verdade E a gente vai vir aqui Fazer um vídeo completo Entendeu? Exato E a gente está na área de informação E é a mesma coisa que o PC Enquanto alguém nos pronunciar Enquanto alguém não dá Uma prova concreta Enquanto não tem uma investigação Não dá pra saber Pelo menos o que a gente sabe É que temos essas acusações Temos essas conversas Temos esses exposits E honestamente Se isso for verdade Cara É um dos piores casos Que eu já vi Um dos casos mais nojentos Um dos casos mais asquerosos Porque isso daqui Não é um adolescente Isso daqui é uma criança De 6 anos de idade Uma criança de 6 anos de idade Não faz noção Não tem ideia de nada Do que está acontecendo Então é um abuso Mil vezes pior Cara E é horrível Fazer isso com um adolescente Agora com uma criança De 6 anos Puta que me pariu E se for verdade Estou rezando pra não ser verdade Estou rezando Tem que ir atrás também Se for verdade Tem que ir atrás também Da mãe que tirou essas fotos Tem que tirar a filha Pelo amor de Deus Você não pode deixar passar não Olha Eu só sei que é uma situação pesadíssima Eu realmente quero saber mais informações Eu quero algum tipo de confirmação E investigação E que a verdade saia logo Porque honestamente Cara Ficar nessa situação de vai ou não vai É a pior coisa que tem no momento Então Honestamente Galera Agora eu quero saber a opinião de vocês Agora que vocês estão sentindo sobre tudo isso O que vocês me dizem Vocês acreditam que esse expose aqui é real Vocês acreditam que é fake Vocês acreditam que o PC vai se pronunciar em breve Deixa sua opinião nos comentários E bora debater sobre tudo Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder nada Enfim Quem falou com vocês foi o Lion E o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais